Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Bem-aventurado aquele que vem em nome de Deus, pois aquele que vem em nome de Deus, vem com amor e não enxerga os impossíveis, vê as dificuldades, as enfrenta sabedor de que este Deus é capaz de tudo transformar. Esse Deus está em vós, quando vós se permite agir com a essência do amor, faz com que a vossa vida tome o rumo e rejuvenesce o corpo, pois a mente volta à divindade da qual o é. Assim, o vosso dia a dia devereis sempre buscar a renovação dos vossos pensamentos, fazer com que o amor os conduza diariamente, fazer com que as suas atitudes sejam baseadas no amor. Assim, não haverá dificuldades a qual não derrotem, pois a sua força determina a vitória. Vosso corpo é reflexo de tudo quanto agir, desde o simples fato do como alimenta-se, do como se comporta, do como fala, do como age. Se tu muda a vossa vibração, mudando as vossas atitudes, o vosso corpo assim agirá. Tudo quanto precisais, Deus na sua infinita bondade deixou ao vosso lado. Afinal, não foi ele que fez o céu, a terra e tudo que nela há, ele não ia deixar o vosso filho para o sofrimento. Ali ele deixou toda a essência para se manter fortalecido para o cumprimento de uma jornada. Assim, cabeis a cada um buscar das fórmulas simples e naturais a voltar à naturalidade do vosso corpo. Basta apenas, vós, fazer uma análise simples de como o fez até o hoje. Como se alimentou, como o fez e verás o resultado. E se tu queres de agora mudar para que tenhais pleno vigor, tenhais certeza que condições terás. Existem dificuldades, sim, mas tu pode e vai superá-las através de uma disciplina a qual é orientada. Uma disciplina que fará com que tu saiba valorizar tudo quanto lhe é oferecido do ar que tu respira para aprender a encher os pulmões e fazer com que a sua oxigenação melhore. da água que tu bebes para fazer com que o corpo se purifique e se reidrate dos alimentos, das frutas, das verduras, dos legumes para que nutra o seu corpo perfeitamente e daquilo a qual ouve para que abasteça a vossa mente com o som da vida, com o som do amor com o som da essência que lhe faz forte. lembrai-vos, o vosso corpo não necessita apenas do alimento do alimento físico, mas do sonoro, do visual pois assim tu nutre o corpo e a alma pois vós sois espírito e alimentando o espírito o corpo se refaz. abri vossos corações deixais as amarguras se dissiparem perante a ação do amor Deus nosso pai nunca deixa os filhos para trás ele estende a vossa mão e espera que o filho estenda a sua mão para que dali se levante ande e vença sois vós que vai decidir que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações e assim o